Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom dia pra todo mundo. Você tá ouvindo a KBBX com Gunther e John Doido. Vai ser uma manhã muito boa se essa neblina limpar, não é verdade, John? Aham. Eu sou doido. Eu odeio você, John Doido. Não dá pra ver nada nessa neblina. O que é isso? Aham. 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 Grande drop, Diggie! Ah, Diggie, mais forte que um homem tem, não! Senta aí à frente! Senta aí à frente! Diggie, mais forte que um homem tem, não! Barriga, volta, top, sumo, cotovelo elétrico! Pode estar com a platina! Gravidade zero! Ah, meu amigo! Você pensou que ia me derrubar? Mas sou eu que estou te levantando! Quer dar giro, grave pessoal? Você mandou eu me sentar? Eu sentei. Mas o acento é você! Minha vez! Seleco todo poderoso! Te peguei! Bem-vindo ao time Gravidade! Gravidade e Homem Guedão Zona Fantasma Garota Patinadora Mulher Esper Super Presidente Homem Reforço Quarenta dólares? Isso é muita grana! Deixa o mestre fazer o que nós especialistas chamamos de barganhar! Ah, lá vamos nós! Quarenta dólares? E que tal trinta dólares? E que tal quarenta? Trinta e cinco! Quarenta! Trinta e sete! Oferta final! Quarenta! Ok, ok! A verdadeira oferta final é trinta e nove! É pegar ou largar? Fofo! Beleza! Escuta só! Que tal quarenta dólares e você leva... Esse lixo aqui? Homem Chorão Negócio fechado! Então ele é um super-herói que chora muito! A gente podia pelo menos ter pego um quadrinho que eu conhecesse! Você sofoca no passado, Mike! Eu só penso no futuro, bebê! Os olhos pra frente! Os olhos tão pra frente! Ai! Ah! Neve? Nessa época do ano? Ah! Será que é? Eu acabei de voltar das compras e tô de cara com meu verdadeiro amor! Ah! Ai! Até mesmo os próprios céus derramam suas bênçãos sobre nós! Ah! Flocos de neve! Que linda metáfora pro nosso único e maravilhoso amor! Oi! Terra chamando Mike! Não tá na hora de ficar viajando não, irmãozinho! Ah! Você tá bem? Desculpa pelo meu amigo! Eu tô bem, eu tô bem! Olha por onde anda, tá? Ah! Eu devia olhar mesmo! Que aí eu olhava pra você! Ah! Eu não vou esbarrar em você! Mas a gente podia se esbarrar de novo! Não fisicamente! Você entendeu, né? Ah! 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 Ótimo! Aquela é a Lucy Weller! A Lucy Weller! Agora ela vai contar pra todo mundo na festa que a gente é otário! Que horas que é festa mesmo? Você falou que sua mãe não ia te deixar aí? Viu? Violência resolve tudo! Que ensinamento horrível! Quando se é repórter nessa cidade escura e infestada pelo crime, se percebe que ela tem lições terríveis! É tão dramático assim, cobrir desfiles de cachorro, desfiles de gato, desfiles de répteis... Nossa, quanto é desfile de animal nessa cidade! Espera só! Quando eu ganhar o meu Pulitzer, eu vou te mostrar! Mike? Ah, é... Eu tava só pensando em como você é uma ótima mãe, então eu comprei um presente! Uau! O vinil pedido dos batatas sujas viajando pelo lado ensolarado! Onde você arrumou isso? Ah, eu tenho minhas fontes! Sabia que eu fui pro show de abertura da turnê Caveira da Loucura deles? Ah! Ah! Já acabou em tudo! Eu sou o motivo deles começarem a pregar as cadeiras no chão. Hum? Espera aí. O que você quer? Eu salvei a Terra. Mas agora o que eu vou fazer com o resto do meu fim de semana? Esse quadrinho é muito estranho. Festa em 30 minutos. Não vai furar. Ai, relaxa. Eu tô indo, tô indo. Onde quer que haja crime, eu estarei lá. Quando alguém precisar de ajuda, eu estarei lá. Quando as pessoas só precisarem desabafar com um bom choro, eu estarei lá. Porque eu sou o Homem Chorão. Quem é você? Você não me reconhece? Eu sou o Homem Chorão. Quem é você? Cadê o Scott? Mike, tá tudo bem aí? Tem um cara estranho de colar no banheiro. Ah, mais uma das suas histórias. Mike, você tá sangrando ou morrendo? Não. Tá. Eu vou ter que sair agora. Então, divirta-se naquela festa com seu herói de colar esquisito. Espera aí. Mãe! Mãe! Meu uniforme é esquisito. Calma aí, cara. O que houve? Pra que falar assim? Ele não é tão esquisito assim. É real. Eu tô me sentindo muito melhor. É bom chorar de vez em quando. Aí, agora que você tá mais calmo, quem é você? Eu sou o Homem Chorão. O Sultão do Sofrimento. O Homem Melancólico da Justiça. Eu sou um super-herói. Mas eu tava na minha revista em quadrinhos. Mas é claro. E você me chamou pro seu mundo. Foi sem querer. Você não gosta de mim? É por causa do meu uniforme? Você acha que é ridículo, não acha? Ah, meu Deus. O que foi que eu fiz? Ah, eu sinto muito, bonequinho de ação! Não! Para! Chega! O que deu em você? Vai quebrar tudo! Me desculpa! Não grita comigo! Ah! Para! Homem Chorão! Volta! Dez minutos. É hora da festa, bebê. Ah! Nick! Nick! A revistinha! É mágica! E tinha explosão. E um cara de colô. E óculos de natação. E água. E... Aqui é mais longe do que eu pensei. Ah! Mike! Você tá atrasado. E a gente tem que ir pra festa do Diego. E por que você tá todo molhado, hein? Foi o cara dos quadrinhos. O cara tristão. Sei lá. Eu falei mal do uniforme. Mas na real, os óculos que eram ridículos que... Esquece a revista, cara! Eu entendi. Eu fiz um mau negócio. Mas não tem que esfregar na minha cara. Você não tá entendendo. Ele saiu dessa revista em quadrinhos. Irmãozinho, eu amo a sua imaginação. É sério mesmo. Mas qual foi? Olha, eu vou te mostrar. Homem chorão. Eu te invoco! Ah, peraí. Deixa eu tentar de novo. Homem chorão. Vai! Cara, se ia atrasar, era só me falar. Não precisava dessa mentira e... Água! Peraí, Nick. Você tem que acreditar em mim. Cara, você é meu melhor amigo, mas agora... Você viajou. Tô fora. Tô fora. Eu não entendo. Por que que não funcionou? Homem chorão. Nick, eu consegui. Ele tá aqui. Hoje o dia já começou mal. A droga de um acidente de carro. Ah! Nick, ele saiu da revista. Olha, eu tenho que falar segurando. Poupa de lágrimas! Se não gostaria de me perguntar. Me desculpa. Ah! 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 Ah... Ah! Eu não posso lutar com a batalha Eu não posso lutar com a batalha Eu não posso lutar com a batalha Dick! Olha só! Eu falei! Oh, vem chorão! É ele! O super-herói saiu de dentro da sua revista de quadrinhos! Pois é! Não fala da roupa dele, tá? Nem dos óculos! Na real, não fala nada! Vocês sentem isso? Alguém tá triste! Muito triste! Precisa de mim! Precisa de nós? Tipo, você e nós dois? Uau! Por que de repente eu tô envolvendo nisso? São sete da manhã Tenho que levantar Eu tô muito atrasado E o ônibus tá esperando Nada de diversão Que o dia tá passando Aí te vejo e tudo fica melhor Lá LA LÁ 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 Podemos crescer mais devagar A nossa vida ainda vai começar Meu rosto tá mudando A voz tá desafinando A galera quer curtir Meus pais não me deixam ir O que tá acontecendo? O que é essa tal de acne? Aí te vejo e tudo fica melhor Podemos crescer mais devagar A nossa vida ainda vai começar Não se preocupe com o futuro E vai com calma Tá tudo bem, um dia você vai entender Não se preocupe com o futuro Tá tudo bem, um dia você vai entender Será que ela gosta de mim? Não tive coragem de perguntar Eu nunca sei o que fazer Quando eu encontro ela Eu quero ser normal Mas eu não sei o que responder Não é assim que acontece no cinema Sonho adolescente Sonho adolescente Podemos crescer mais devagar A nossa vida ainda vai começar Quando formos velhos vamos lembrar Saudades desses sonhos vão ficar Ansos vizinho O quão são dico Tudo bem,わか爱 A menos todos vocês vão crescer A menos todos vocês vão correr É estranho Depois собирá sim A menos... Trá ai